oi pessoal vai falar pessoal não oi pessoal olha meu deus que que é isso na sua testa e na testa a gente vai na rua pegar areia de lixo que a gente está montando ali o nosso canteiro então a gente vai lá pegar areia eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o canteiro aí tá ficando muito legal agora não vai dar pra ver direito a gente aí a gente está fazendo esse canteiro pra poder plantar quento cheiro verde se a gente consegue plantar uma alface né e que escura aí a gente vai querer a gente vai ver se a gente consegue plantar as coisas assim tomatinho essas coisas né já plantei ela não acordou né já plantei alho dentro daquela vasilha azul e vamos continuar plantando porque porque tá caro a gente planta plantei pimentão fala a gente não gostou lindinha vamos lá mostrar ela pega ela lá vou mostrar ela tá comendo tadinha tinha tá comendo casquendo o ovo dela a lindinha oi pessoal deixa o like vamos lá na rua pegar a areia vamos embora pegamos o pistão caçar terra preta de lixo para o nosso canteiro quem é vamos lá caçar terra preta ao morro ao cocô de vaca sem de vaca não não é não esse é de cavalo a gente usou de vaca é agora 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 vai acabar com as valas chegamos aonde a gente vai pegar a terra preta perto do pé da serra aqui ali cadê a eu vou mostrar a escola da minha filha ali ó escola da minha filha fica aqui ó e morrinho e a gente tá aqui ó do lado de cá vamos pegar a terra preta vamos pegar a terra preta ai que legal gente quanto tempo que eu não vejo poejo gente mas você tem que ter lugar molhado né o senhor tá me dando só que é quanto a gente quanto tempo que eu não que eu não vejo poejo se tivesse eu pegava mas eu vou vim aqui é eu vou vim aqui o senhor mora aqui mesmo caraca quanto tempo que eu não vejo poejo estendeu a mão pensei que tá me dando caraca que legal gente legal né a gente pegou cocô de boi pô que legal ah tá viu indo tem que dividir né parte de parte de cocô de boi com terra agora aquele lá tá em bastante cocô né você botou aquele todo então a gente bota só terra vai agnes e o carro moto fumaceiro uma hora dessa contra o coronavírus e aí ah fumaceiro acaba com uma esquetada e aí e aí oh fumacada As plantinhas As plantinhas agradecem O que você quer que eu pego? Ela que está peneirando O trabalho dela Aqui a gente tem que trabalhar também Né? Isso, agora joga fora Ela sabe Criança muito esperta Aí mãe Tá ótimo, olha o cheiro Agora o cheiro está chegando aqui da fumaça Isso aí, minha filha Eu quero trabalhar também Isso aí Leve ela para a obra Ela sabe peneirar A gente olhando assim é muito bonito, né? Mas só quem vive aqui sabe o que se passa nessa boniqueza Já falta a fotinha de capa Vai ser só vocês trabalhando Que bonito Isso que eu falei Que tinha que trazer a inchada E aí, joga aí Viu? Não falei que estava bom de areia? Estou até cheio Agora a gente vai fazer A farinha de casca de ovo A farinha de casca de ovo Vamos comprar humus de minhoca Humus Humus de minhoca Humus de minhoca Para poder a gente começar a plantar Show Olha que coisa linda que está Isso aqui, olha É morango Morango Alho Pimenta Essa aqui é a plantinha Eu não sei o nome Temos também Hortelã Isso é hortelã aqui Era para estar cheio O primeiro vídeo que eu fiz Ela estava linda Mas ficou no sol Aí os que estavam aqui morrer Eu vou comprar outro Para poder plantar novamente Mas está lindo, né? Olha aqui, gente Agora a flor linda aqui Isso, já ajeitou a terra Chinelo no pé não tem, né, Agnes? Está lá, rapidinho Agnes, a sua testa está muito engraçada Com essa tatuagem Ai, caramba, Agnes Tchau 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 Tchau, tchau.